Em 1949, em Trindade, Afonso e Narcisa juraram casamento. No ano seguinte, cumpriram a promessa na novíssima Goiânia, então com oito anos de inaugurada. Não ficaram na capital. O casal foi começar a vida nesta fazenda, na distante Bela Vista. Sim, para os padrões e as estradas da época, era longe. Aí fincaram as raízes de uma família de sete filhos e um amor inabalável. Na fazenda, acompanharam pelo rádio o fim da ditadura Vargas, o sonho de Juscelino Kubitschek, o nascimento de Brasília, a seleção tricampeã do mundo, a consolidação de Goiânia e Afonso montou um posto, combustível para o progresso da família. A velha fazenda virou símbolo dessa prosperidade e sede dos encontros ao redor do casal. Passam anos, décadas, casamentos, netos, bisnetos e a família junta. O casal junto. A união foi parar nas páginas de um livro. Os dois viraram poesia. Narcisa não se separou nem do velho hábito de montar colchas de retalho. Acabou símbolo das reuniões da parentada, como nesta festa em 2018. A pandemia interrompeu o grande encontro da família. em cada 17 de junho. Justo agora, em que Afonso e Narcisa completam 70 anos de casamento. Mas só a reunião presencial. A festa mesmo já dura três dias. Pela internet. Mas é festa. Nós estamos fazendo ela tudo eletronicamente. Mas o mais importante é que emana do coração de cada um de nós. Todos os dias olho para vocês, para me lembrar que é possível amar por toda a vida. Minha madrinha Narcisa e meu padrinho Afonso. Que data muito importante. Parabéns por esta caminhada de 70 anos. O mar de vocês está dentro do meu coração. Eu amo vocês. Parabéns pro casalzinho. Que nós amamos muito. Que esta data seja comemorada várias vezes ainda. Das poucas pessoas que moram ou puderam ir à casa deles, o casal recebeu flores. E acredite, Narcisa ganhou um pano de prato. Um presentaço para quem é rica de singeleza. E para não fugir do costume, a festa segue à distância. Ao som de colcha de retalhos. O hino de Narcisa, tocado e cantado, nem sempre com muita afinação, é verdade. Há muitas mãos e bocas de irmãos, filhos, netos e bisnetos. Tão em pedaço, em pedaço, foi posturada. Serviu para o nosso abrigo, em nossa pobreza. Beijo pai, beijo mãe.